Oi pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa segunda aula, né? Está marcada ali como segunda aula no YouTube. Na primeira a gente fez, né? Falei sobre a disciplina, sobre o curso, sobre o que a gente vai usar, sobre um pouco do pensamento computacional. Depois vocês assistiram um vídeo explicando como vocês configuram o ambiente para a gente poder trabalhar durante o semestre. Vocês instalaram o CodeBlocks com o compilador da linguagem C. Vocês instalaram o Visual Studio, fizeram algumas configurações. Instalaram o Jjudge, que é o nosso juiz, que vai verificar, que a gente vai usar para verificar se os nossos problemas estão corretos, né? Se os exercícios estão corretos, que vocês vão usar para empacotar a solução dos exercícios de vocês para enviar no Moodle e assim por diante. Eu vou começar, então, a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre o Moodle. Esse aqui é o Moodle, tá? É a ferramenta... Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para vocês enxergarem. É a ferramenta online que a gente usa, né? Nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês vão entrar com o BV. A matrícula aqui nossa, né? A gente chama de BV. BV é de Boa Vista, São João da Boa Vista, tá? É a sigla que a reitoria do Instituto usa para identificar os prontuários, né? Que a gente chama aqui de São João da Boa Vista. Começam com BV, né? São Paulo começa com SP e assim por diante. O meu é 1039, né? Cada um de vocês vai ter um. Vocês têm uma senha, vocês vão criar essa senha no primeiro acesso de vocês ao swap, e vai sincronizar toda a parte de usuário de vocês. Não sei se vocês vão aprender a fazer. Provavelmente a coordenação vai passar para vocês como fazer. Entrando no Moodle, vocês vão ter um ambiente parecido com o que está aqui, tá? Só que vocês não vão estar inscritos em nenhuma disciplina. Vocês vão se inscrever na disciplina de algoritmos e programação de computadores. Como vocês fazem isso? Como que é possível fazer isso? Vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela. Vocês vão ver, provavelmente vai ter essa aba aqui, Meus Cursos. Essa é uma forma de fazer, tá? Clica aqui em Todos os Cursos. Você pode buscar o curso. A sigla do nosso curso é SBVAPRC. Entrando com a sigla aqui, clicando em Vai, vai aparecer o curso aqui. Vocês vão clicar e ele vai pedir uma senha para vocês poderem fazer o acesso. A primeira vez, vocês vão se matricular no curso, matricular nessa disciplina, estou querendo dizer. Essa disciplina, pessoal, a senha dela é SBVAPRCPC. Eu vou mostrá-la aqui para vocês na configuração do curso, tá bom? Para vocês verem, opa, para vocês verem qual que é. Vocês não vão precisar fazer isso aqui, lógico, tá? O que eu estou mostrando aqui. Vocês vão ver a senha. Está aqui, ó. SBVAPRCBCC. É a sigla da disciplina, SBVAPRC. E a sigla do curso, que é BCC, tudo em minúsculo. Vocês vão fornecer essa senha, clicar em OK ou matricular ou entrar com esse botão que for de confirmação. E vocês vão cair dentro da disciplina, tá? A disciplina, pessoal, todas as minhas disciplinas, isso vocês vão acompanhar durante o semestre que a gente trabalhar junto. O meu mudo eu tento deixar ele da forma mais simples possível, tá? Então, aqui em cima eu deixo um quadro para escrever algum aviso caso haja necessidade. É muito raro. E datas importantes, quando a gente marca a prova, quando a gente marca a avaliação, esse tipo de coisa, tá? Data que eu vou fechar a média, data que vai ser a avaliação final caso alguém vá fazer. Aqui o material, tá bom? Esse aqui é o nosso livrinho principal que a gente vai usar, né? O meu livro com as notas de aula e com os exercícios. Aqui são as fontes dos exemplos, né? Os arquivos de código-fonte que vocês podem baixar e descompactar. São todos os arquivos que estão sendo exibidos dentro do livro. Já já vou mostrar o livro, tá? Aqui os livros que eu falei para vocês, tá? Aqui, pessoal, vocês já devem ter feito, tá? Mas são as ferramentas para download e testes que vai cair nessa pastinha aqui do meu Google Drive que vocês vão ter as instruções para preparar o ambiente, já que vocês já devem ter feito, tá? E conjunto de testes para as atividades são os testes que vocês vão usar para carregar no Jjudge sempre, tá? Eu já até criei uma pastinha aqui, eu já vou salvar nela. Então, vídeo-aula de preparação no ambiente. Playlist do YouTube das aulas antigas, que eu gravei em 2020, 2021. 2021, dois anos de pandemia. Ano passado a gente voltou presencial. Então, tem as aulas de 2020 e 2021 para vocês complementarem, caso precisem, tá? E eu vou colocar um link aqui dessas videoaulas que vocês estão assistindo. Eu separo o curso por aula, tá? São tópicos, assim por diante. Então, aula 1, apresentação da disciplina de introdução à ciência da computação, que a gente já viu. E aqui eu já estou colocando o capítulo 1 do livro, com a entrega das atividades, que é o que a gente vai ver agora nessa aula 2. Tudo bem? Então, na aula 3 a gente vai ver o capítulo 2 do livro. Na aula 4 do YouTube, que está escrito aula 3 aqui, a gente vai ver o capítulo 3 e assim por diante, tá? Eu vou preparar, além desse vídeo aqui, mais 3. Um para o conteúdo do primeiro capítulo, um para o conteúdo do segundo capítulo, um para o conteúdo do terceiro capítulo e um para o conteúdo do quarto capítulo, tá? Eu acredito que seja mais que o suficiente para vocês trabalharem nessas semanas que eu não estiver. Porque, no final das contas, eu vou ficar 3 semanas fora, sendo que uma semana eu já vou estar de licença, que vai ser a semana antes de vocês ingressarem, tá? Então, até a aula 3 já seria o suficiente, mas eu vou deixar a aula 4 pronta também, tá bom? Então, percebam que tem um certo desvio aí na numeração, porque eu chamei de aula 1 aquela aula anterior que a gente viu em introdução. A aula 2, que é o que eu estou gravando agora, é o que está aqui na aula 1, nessa parte do exercício. Tem a apresentação que a gente viu, mas tem a parte do exercício, tá? Aí, aula 2 e assim por diante. Tudo bem? Poderia ter separado em aula 1A, aula 2, aula 1B e assim por diante, mas eu preferi fazer dessa forma, tá bom? Na verdade, é só seguir a ordem, tá? Os exercícios, pessoal, como vocês vão entregar? Pelo Judge, eu vou ensinar vocês a criarem um pacote para entrega. Vocês vão entrar aqui no exercício da semana 1, né? Todo exercício tem data limite. Esse aqui é do dia 3 de abril, certo? Eu sempre deixo para a última hora para fechar o dia, tá bom? Então, 3 de abril de 2023, é uma segunda-feira no fimzinho, no fim do dia, né? Quase virando para o dia 4, tá bom? Depois, quando a gente voltar para o presencial, aí eu ajusto essas datas sempre para as terças-feiras ou quinta-feira, tá bom? Mas, por enquanto, como a gente está fazendo dessa forma, a distância, a gente vai deixar nas segundas-feiras, tá bom? Aí vocês se organizem para assistir o vídeo e preparar as atividades. Sempre vocês vão ter 15 dias para desenvolver a atividade. Só que tem que tomar cuidado que... Teve aula a semana atual. Você tem que entregar a atividade dessa semana, no máximo, até daqui 14 dias, né? Duas semanas, eu quero dizer. Na próxima semana, vai ter conteúdo novo e vai ter atividade de novo para entregar dali a 15 dias. Então, se vocês começarem a atrasar as entregas, as atividades começam a encavalar. Então, o que eu recomendo? Vocês entreguem o mais antes possível. Assistiu a aula, comece a fazer as tarefas para até o final da semana estar tudo pronto e já submeter. Não deixa para a última hora, porque isso depois vai atrapalhar vocês. Tudo bem? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa disso aqui. Acho que não. Então, vai estar aberto aqui a atividade do exercício 1, que vai começar a poder ser entregue a partir do dia 20, que é o dia da aula, e até o dia 3 de abril. E depois, sucessivamente. Capítulo 2, dia 27. E vai poder entregar até dia 10 de abril. O outro, começa dia 3 de abril para entregar até dia 14. E assim por diante. E até o último, até o capítulo 4 aqui. 14 e 21, provavelmente está no 24. Tudo bem? Beleza? Então, é isso. Vamos lá, então. O livro já está aberto aqui. Coletânea de exercícios e notas de aula em linguagem de programação C. Vocês vão ver que a ordem que o livro está organizado, está estruturado, ela tem relação à ordem que a gente vai aprender os conceitos. E para cada capítulo do livro, a gente tem uma lista de exercícios. Quase todos os capítulos do livro têm uma lista de exercícios que corresponde ao conteúdo que é visto em aula, em videoaula, que seja, e no livro. Tudo bem? Então, vou cair direto aqui no livro. É lógico que é legal vocês darem uma olhada na obra por completo, fazer a leitura. Então, aqui nesse primeiro capítulo, é a parte introdutória. Lá na configuração do ambiente de desenvolvimento, a gente já fez dois programinhas simples. Um programinha, na verdade, de teste, que testou no CodeBlocks e testou no Visual Studio Code. Eu vou trabalhar com o VS Code, mas vocês podem trabalhar com o CodeBlocks, não tem problema nenhum. Eu recomendo que vocês trabalhem com o VS Code. É uma mudança que eu estou fazendo esse ano e eu acredito que vai ser melhor. Então, eu abri a ferramenta. No sistema de arquivo de vocês, no Windows Explorer, onde vocês quiserem, usando o Windows Explorer, vocês vão salvar em algum lugar, vocês vão criar uma pasta. tomem cuidado com o seguinte, na escola, muito aluno traz um pendrive para trabalhar no pendrive. Então, espeta o pendrive na máquina e começa a trabalhar com os arquivos no pendrive. Eu recomendo que vocês não façam isso, porque de vez em quando, o Windows meio que se perde na sincronização dos arquivos e começa a dar um monte de problema. Então, o que eu recomendo? Cria a pasta no disco da máquina, na memória secundária da máquina, trabalha. Na hora que tiver faltando 10 minutos para terminar a aula, salva tudo no pendrive. Sempre faz isso. Próxima aula, copia as coisas do pendrive para o computador da escola, lógico, a pasta que você está trabalhando, trabalha no que tiver que trabalhar, salva no pendrive e assim por diante. Hoje em dia, até é melhor salvar em algum serviço de arquivo, de armazenamento. Google Drive, ou no Dropbox, ou no OneDrive da Microsoft, ou então você zipar tudo, deixar só os arquivos de código, compactar esses arquivos e mandar para o teu e-mail. São alternativas. Então, com o Visual Studio Code aberto, o meu aqui vai diferenciar bastante vocês em algumas coisas, porque eu tenho bastante extensão instalada para outras coisas que eu trabalho. Mas, basicamente, vocês vão abrir, você vai criar o diretório que eu acabei de comentar, cria uma pasta, eu criei aqui na área de trabalho uma pasta chamada SBVAPRC. Dentro dela, eu coloquei fontes, que são aqueles arquivos de código fonte, que eu descompactei aqui dentro, conjuntos de teste, que é o arquivo de teste dos exercícios, e aqui você pode também separar por capítulo. Vou pôr CAP01, porque é o primeiro capítulo do livro, depois CAP02, CAP03 e assim por diante. você tem uma coisa organizada. Eu vou abrir essa pasta SPVAPRC no Visual Studio Code. Então, File ou Arquivo, Open Folder, abrir diretório ou abrir pasta. Open Folder. Vou na área de trabalho, SPVAPRC, selecionar pasta. Ele vai abrir a pasta aqui do lado esquerdo. Vou ter os arquivos de código fonte, todos aqui, todos aqueles arquivos, e vou ter o meu capítulo 01 vazio e o conjunto de testes que a gente não vai mexer aqui pelo Visual Studio Code. Então, aqui no capítulo 01, é o que a gente vai começar a trabalhar. Então, o nosso primeiro programa, mais simples, que tem aqui pronto, na verdade, é o Olá Mundo. É isso aqui. Para aumentar a fonte no Visual Studio Code, segura o Ctrl e aperta o mais. Só que ele aumenta como um todo, ele não aumenta só o código, ele aumenta toda a interface. Eu acredito que isso aqui seja o suficiente para vocês verem. Aumenta a tela no YouTube, tá bom? O que é cada coisa aqui, né? Está tudo colorido. Tudo que está em verde aqui no Visual Studio Code, lá no Code Blocks, eu acho que vai ficar um cinza bem clarinho. Esse tipo de comentário vai ficar um cinza um pouco mais escuro, esse um pouco mais claro, mas não tem problema que é a configuração da ferramenta, tá? Isso é só para a gente ter uma identidade visual e entender o que está acontecendo. Aqui eu coloquei só um comentário de múltiplas linhas, né? Que ele inicia com barra, asterisco e termina com asterisco, barra. Cuidado também, né, gente? Isso aqui chama asterisco, não chama asterístico, né? Tem gente que chama de asterístico, está errado, é asterisco, tá bom? Então, o nome do arquivo, quem é o autor, tá? Precisam colocar isso? Não, não precisa. O que é mais importante para a gente aqui? É a partir aqui da linha 6. A estrutura básica de um programa em C, que a gente vai trabalhar, pelo menos por essas primeiras semanas, vai ser sempre essa aqui. A gente vai ter o include stdio.h, que é standard input output, entrada e saída padrão. O que é entrada padrão? O que é saída padrão? Entrada, porque a gente está falando de um programa, de um processo que está em execução, é por onde os dados entram para o programa processar. E a saída é por onde os dados saem para o programa mostrar o resultado, tá bom? Então, esse arquivo aqui, de cabeçalho, que é um .h, o que é essa instrução que está querendo dizer? É a linha 6. Ó, inclua, vamos entender assim por enquanto, tá? De uma forma um pouco menos técnica. Inclua a biblioteca stdio.h, que ela vai ter os comandos, as funções que a gente vai utilizar para fazer entrada e saída padrão. Ou seja, receber dado do usuário que está executando o programa e mostrar dado para o usuário que está executando o programa, tá? E aqui, outro include, que é stdlib, que é standard library, biblioteca padrão, que vai ter um outro conjunto de funções que a gente vai precisar, tá bom? Ou de constantes, o que seja. Então, essas duas linhas sempre obrigatórias nos nossos programas, tá? Na linha 9, vem a definição da função main, int, sempre assim, int, main, abre e fecha parênteses, abre chaves. E dentro desse main, entra a chave de abertura e a chave de fechamento, a gente tem o nosso código. A estrutura mais básica de um programa em C, para a gente, seria isso aqui, ó. Eles vão sempre digitar, tá bom? Vai dar aquela vontade quase, incontrolável de copiar e colar, copia e cola e mexe. Eu recomendo que inicialmente vocês digitem sempre tudo, sempre digita de novo, para memorizar, é a melhor forma de memorizar. Depois vocês vão ser cobrados disso escrito, então, vocês vão ter que saber fazer, tá bom? Então, os dois includes, int, main, abre e fecha parênteses, main, principal, essa aqui é a função principal, é por aqui que o programa começa a execução. Nas primeiras semanas, até, vamos falar assim, metade da disciplina, a gente vai sempre lidar com uma função só, que a gente vai implementar, que é a função main, que é a função principal, que é onde o programa executa. A função main, ela tem diversas formas de você declarar ela e implementar. Essa forma que a gente está usando, é a forma mais simples que tem, e ainda mais, para o que a gente vai precisar. Então, ela sempre começa com int, o nome dela é main, e eu vou ter uma chave de abertura e uma chave de fechamento. Percebam que, sempre que as ferramentas de desenvolvimento, elas vão sempre tentar ajudar a gente a fazer as coisas. Só que você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Percebam, eu vou abrir o parênteses, ela já vai fechar o parênteses. Então, você não precisa, tem muito aluno que tem esse vício. Ele vem aqui, vê que entrou um parênteses, a mais que ele não digitou, ele vem, ele apaga, dá um delete aqui, e põe um parênteses de novo. Para quê? Já criou a abertura e fechamento. Então, o que você faz? Criou, setinha para a direita e continua a digitar. Tudo bem? As chaves são a mesma coisa. Abriu a chave, ele fecha a chave. Estão vendo? Abriu, fechou. Já está no meio. Tecla entre umas duas, três vezes, e já cai aqui dentro do código. Tudo bem? Outras coisas importantes. Na linguagem C, os blocos de código associados a funções e ou a outras instruções, eles são sempre definidos usando abre chave, fecha chave. Então, sempre que eu tenho uma chave de abertura, eu tenho que ter uma chave de fechamento, assim como parênteses. Sempre que eu tenho um parênteses que está abrindo, eu tenho que ter um parênteses que está fechando. Tudo bem? Outra coisa, dependendo de qual background de vocês, de curso técnico, principalmente, que vocês vieram. Quem vem, normalmente, lá de um curso de eletrônica, ao invés de int-man, vai ver void-man. Está errado? Não está absolutamente errado, mas, na hora que a gente está desenvolvendo para o Windows, que a gente está usando, ou para o Linux, para rodar no computador, o compilador vai trocar esse void para int. Está bom? Então, a gente já coloca o int aqui. Outra coisa que a gente precisa colocar, que o compilador pode fazer automático também, mas que a gente vai fazer, que é o return zero. Então, essa aqui é a estrutura básica de um programa C, em linguagem C. Esse programa não faz absolutamente nada. Na hora que a gente mandar compilar e executar ele, vai aparecer a janela preta e vai fechar. Falar em executar, aqui no Visual Studio Code, botão direito, Run Code, ou atalho, Ctrl Alt N. Então, vai rodar, põe para executar, já executou e terminou. Aqui nessa telinha aqui, nesse terminal. Está bom? Não fez nada, porque não tem nada. Tudo bem? O que mais de detalhe? Outra coisa, dependendo de onde vocês já aprenderam a programar, podem ser que ensinaram vocês a fazer dessa forma o bloco. Ou seja, com a chave de abertura na linha de baixo da função ou da instrução. Pode ser assim? Pode. Não é tão usual, hoje em dia, você ver código desse jeito, mas pode ser também. Está bom? Na verdade, a quantidade de espaços, de pulos de linha, ela é irrelevante. Isso aqui é mais uma padronização de como você vai programar e escrever teu código. Está bom? Mas o padrão hoje em dia é isso aqui. É o que vocês vão ver na maioria das linguagens mais modernas que usam abre chave, fecha chave para delimitar bloco. Está bom? Aí a primeira função que a gente vê, eu vou dar um ctrl-z aqui só para voltar na versão anterior. É essa versão aqui que eu já vou executar de novo que mostra Olá, Mundo! na tela. Tudo bem? Então, outros detalhes aqui, antes de falar do Olá, Mundo! Comentários, como eu disse, eles não são compilados, eles são ignorados. Eles servem para você dizer o que aquela linha ou o que aquele trecho de código está fazendo. recomenda-se não usar tanto comentário. Mas para você não usar muito comentário, o teu código tem que estar muito bem escrito e muito claro o que é que está acontecendo. Eu gosto de comentário, mas assim, mais para ensinar o que cada coisa está fazendo, não para programar de fato. Está bom? Não sei que é lógico que você tem uma coisa muito complicada que precisa de uma explicação. Aí você coloca uns comentários para auxiliar nisso. Então, comentários de uma linha começam com barra a barra. Tudo que você digitar depois dessas duas barras vai ser ignorado. Pode escrever mais de uma linha, só que cada linha começando com barra a barra. E se você quiser mais de uma linha, aí eu vou colocar aqui mesmo, é essa ideia de começar com barra asterisco e terminar com asterisco barra. Percebam que o Visual Studio Code até já colocou o asterisco barra ali para a gente. e tudo que você digitar aqui é comentário. Está bom? Visualmente, aqui ele está colorido de verde. E aí vem a nossa primeira função. Pode chamar de comando por enquanto, mas isso aqui é uma função. Nossa primeira função, que é a função para imprimir na saída alguma coisa. imprimir texto na saída. Que aqui no caso é Olá Mundo. Certo? Sem acento com duas exclamações. Vamos evitar de usar acentos. Está bom? Porque pode ser que dê problema na saída. Ao invés de mostrar o caractere acentuado de forma apropriada, não mostre. Vamos ver aqui no Visual Studio Code o que vai acontecer. Ctrl Alt N. Estão vendo aqui embaixo o A acentuado, o A com o agudo, como ficou? Como ficou esquisito? Não é o A com o agudo. Depois esse símbolo aqui e depois um I com o agudo. Não é isso que a gente quer. Então, evita isso. Tem como contornar? Tem como contornar. Só que tem que colocar outros cabeçalhos, colocar uma instrução aqui no começo. E como isso não é o objetivo do curso, a gente quer aprender a programar e principalmente programar usando linguagem C. Padrão ISO, a gente vai evitar usar esse tipo de artifício. Tá bom? Porque no final das contas, a gente está trabalhando com a linguagem C como uma linguagem didática, não como uma linguagem que a gente vai trabalhar com ela no futuro. Não que vocês não possam, nem que não vão trabalhar, mas vocês provavelmente não vão trabalhar com a linguagem C. Tá bom? No futuro. Mas pode aparecer serviço com a linguagem C. Estou falando que não. Tá bom? A gente vai estudar ela do ponto de vista didático. Tá? Então, esse é o nosso primeiro programinha. Aqui no livro, vocês vão ver que esse primeiro código está aqui. Tá? Depois o próximo e assim por diante. Tudo bem? Eu vou abrir todos esses arquivos aqui, vou comentar cada linha e depois como a gente vai trabalhar nas aulas. eu dou o conteúdo, é lógico que a gente está fazendo a distância, eu vou explicando para vocês aqui na tela do computador e por meio dos códigos. E depois o que a gente vai fazer é fazer alguns exercícios. Então, tem uma série de exercícios que são parecidos, eu pego um e faço. Depois eu pego outro exercício que é parecido com outros exercícios, faço e depois vocês têm que ir fazendo de vocês. Tudo bem? tentar não ser muito prolixo, essa aula vai ser um pouco demorada, igual a anterior, mas depois as próximas a gente flui um pouco mais rápido. Vai um pouquinho mais rápido. Então, eu vou abrir esses arquivos aqui e vou comentar sobre o código deles. Tá bom? Então, entrada e saída padrão formatada saída. Então, está aqui. Entrada, saída, padrão, formatada, saída. Aqui. Então, vamos lá. O que isso aqui faz? Vejam, de novo, aquele início que esses dois includes. Esse include que se chama diretiva de pré-processamento. É uma diretiva de pré-processamento. Que é para incluir. Função main com return zero, comentários. Aqui vem a ideia do comentário de múltiplas linhas de novo. E o que está aprendendo aqui, pessoal? São caracteres de escape. Caracteres que iniciam dentro do texto. Isso eu esqueci de falar anteriormente. Vocês estão vendo que o texto que é passado aqui para o printf tem que estar entre aspas duplas. Abre aspas dupla, fecha aspas dupla. Esse texto a gente chama de string. Tá bom? Quando é delimitado por essas duas aspas de abertura e de fechamento. Então, um texto contra barra n. O que essa contra barra quer dizer? quer dizer, o próximo caractere é um caractere especial. Eu preciso utilizar, ele vai ser utilizado para alguma coisa. Tá bom? Então, vai pular linha. Desculpa, a minha menininha está aqui, ela não entende ainda que eu estou dando aula. Mas, ela quebra o meu raciocínio. Mas, vamos voltar. O contra barra n quer dizer pular linha. O n é de new line. Então, quer dizer o quê? Que na hora que mostrar na saída aqui no terminal esse um texto exclamação, esse contra barra n quer dizer pular linha. Certo? E vai para a próxima linha no cantinho esquerdo para começar a aparecer texto de novo. Vamos rodar isso aqui? O atalho é ctrl alt n. Já falei algumas vezes e vou começar a usar ele. Ctrl alt n. Olha aqui. A saída desse processo aqui. Estão vendo que vai encavalando tudo, mas não tem problema. Um texto linha de baixo. Outro texto na linha de baixo. Pula linha de novo. Essa próxima linha tem mais um contrabaço agora com outra letra, com a letra T. Essa letra T é de tabulação, de tab. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um caractere de tabulação aqui no terminal. Está bom? Vai pular uma quantidade de caracteres. Aqui no caso são oito. Está bom? Pula automático. Está? Vamos só fazer um exemplo aqui. Se quiser limpar a tela do terminal, pessoal, o comando no Windows é cls. Está? Então, ele fica limpinho aqui. Vou rodar de novo, só que eu vou tirar o contra barra N. E vou rodar de novo. O que será que vai acontecer? Primeira função printf, agora no fim dela eu não estou mais pulando linha. Então, esse próximo texto tem que vir grudado com o outro. O que acontece? Olha lá. Um texto, exclamação, outro texto, tudo junto. Então, não é porque você usou outro printf que vai pular linha automático. Está bom? Tem que pôr o contra barra N. Tem formas de imprimir texto para pular linha automática? Tem, mas não é o nosso foco aqui. Eu quero ensinar o printf para vocês por enquanto. Está bom? Então, agora, se eu rodar de novo... Opa! Espera aí. O que eu fiz? Agora foi. Se der algum probleminha, pessoal, não assusta, tá? Normal acontecer, tá bom? Às vezes é algum erro da ferramenta, às vezes é algum erro do próprio computador, tá? Aqui deu um erro na hora que eu executei. Executei de novo, foi. Toda vez que a gente manda executar, o que o Visual Studio Code vai fazer por meio de uma extensão que a gente instalou com aquela Run Codes? Ele vai compilar o código que foi salvo, vai salvar o arquivo, vai compilar o código e vai pôr para executar o arquivo executável que foi gerado, tá bom? Sempre assim e vai mostrar aqui no terminal. Tudo bem? Continuando, então, gente, próximo exemplo nosso. agora, essa primeira parte de imprimir só o texto simples pulando linha ou não pulando linha já é um conjunto de exercícios que vai ter lá na lista de exercícios. Eu vou terminar de explicar todo o conteúdo, depois a gente vai para os exercícios, tá? Agora, a gente entra num conceito primordial para os programas, que é a criação ou declaração de variáveis. O que quer dizer isso? A variável é uma região que você consegue, via instrução no programa, falar que, ó, lá na memória, eu preciso de uma região de determinado tamanho para armazenar algum dado e eu vou fazer alguma coisa com aquele dado, seja só armazenar valor lá dentro ou através do teclado, né, ou da entrada, que seja, passar valor para aquele local de armazenamento, tá? Então, como que eu declaro uma variável na linguagem C? Vamos abrir aqui. Coceira no nariz. Acho que é esse aqui, né? Isso. Diminui um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o exemplo que está aqui, tá bom? Cada variável precisa de um tipo e de um identificador. Os tipos que serão usados por enquanto, por enquanto, a gente vai usar quatro, três tipos. Int, para armazenar número inteiro. Número inteiro, números negativos, zero, números positivos, todos variando de um em um, né, não tem a parte decimal. Char, para caracteres e float, para números decimais ou números de ponto flutuante, que a gente chama, que são os números que tem a parte decimal, que tem o ponto, né? Tem a vírgula, em português brasileiro, porque no nosso sistema a gente usa vírgula para a separação da parte inteira da parte decimal, só que a gente vai ver comumente na computação, a gente vê essa separação usando ponto ao invés de vírgula, tá? Porque a gente usa o padrão americano, tá bom? Para programar, principalmente, tá? Como que a gente declara uma variável? A gente vai falar qual que é o tipo da variável e qual que é o nome da variável. Esse nome da variável a gente chama de identificador, tá? Mas pode chamar de nome, não tem problema nenhum, tá? Mas o termo mais técnico, vamos dizer assim, seria identificador, que identifica aquela região na memória que a gente precisa, tá? Outra coisa importante que eu acabei não falando é que, se vocês perceberem, quando a gente abriu o bloco de código aqui e deu enter, o cursor, que é essa barrinha que fica piscando aqui no editor, ele já cai para dentro, quatro espaços para dentro, normalmente. Isso a gente chama de alinhamento ou identação. Sempre que um bloco de código é aberto, tudo que vai dentro dele vai estar espaçado quatro espaços para a direita com base na onde ele está sendo aberto, tá bom? Isso aqui é um erro absolutamente comum para quem está começando, de às vezes vê que o editor jogou o texto para frente, aí vai lá de propósito e apaga, tá? Mas isso é primordial, essa parte do alinhamento, da organização do código é primordial para você escrever um código bem organizado. Agora, no começo, eu faço um pouco de vista grossa, mas depois eu começo a pegar no pé, porque isso tem que ser usado, tem que ser aprendido, tá bom? Outra coisa, aqui a gente está declarando seis variáveis, três aqui e depois mais três. Tem gente, e isso é permitido, que gosta de declarar, por exemplo, eu tenho três variáveis inteiras no meu programa e eu quero declarar as três na mesma linha. Aí, pode fazer algo desse tipo aqui, ó, V2, V3. Então, aqui eu tenho três variáveis do tipo inteiro. Isso aqui não é uma coisa, não é uma prática muito boa, porque o ideal é você declarar uma variável por linha e, de preferência, dar um nome para essa variável do que ela representa. Então, se é uma variável que vai guardar a idade, você dá o nome dela de idade, ao invés de chamá-la de i, por exemplo. Certo? Se ela vai guardar o altura, dá o identificador dela de altura ao invés de a, ou de alt. Tudo bem? Então, idade do tipo inteiro. Então, aqui tem os comentários na frente, explicando o que está acontecendo com cada uma. Nessa situação aqui, na hora que a gente rodar esse programa, o que vai acontecer? Não vai aparecer nada na tela, porque ele não tem printf. Estão vendo? Vou rodar ele. Viram? Compilou e executou. Esse aqui é o comando para compilar e para executar. E não mostrou nada aqui. Por quê? Porque ele não tem nenhum printf. Já executou e já terminou. Mas esse programa, na hora que ele foi executado, aconteceram coisas. Que coisas? A declaração dessas seis variáveis e a inicialização dessas três aqui de baixo. Do ponto de vista de memória, pessoal, o que é que está acontecendo? Vou abrir o... ferramenta de desenho aqui e eu vou pôr o fundo dela transparente para eu poder mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Tá? Então, vou pegar a minha... a mesinha aqui digitalizadora. O que a gente tem aqui? Quando eu chego nessa linha aqui, o que está acontecendo? A gente vai representar a memória do computador, a memória principal, como um retângulo. Aqui é uma abstração para a gente entender o que está acontecendo. Nessa memória, é como se ela tivesse várias casinhas, vários espacinhos nela que os programas podem usar para armazenar valor. Tanto para armazenar quanto para ler. Esse valor. Certo? Na memória, não é toda a memória que vai estar reservada para um determinado programa. Quando o programa entra em execução e ele passa a chamar processo no sistema operacional, o sistema operacional vai dar um pedacinho de memória para ele. Ao passo que o programa vai precisando de mais memória, o sistema operacional vai alocando mais memória para aquele programa poder usar. Mas quem controla isso, no final das contas, é o sistema operacional. O que está acontecendo aqui? Quando essa instrução chega lá no processador, e o sistema operacional está gerenciando isso de alguma forma, o que o programa está pedindo? Fala, vai lá na memória para mim, declara uma variável, aloca uma variável nesse espaço que está reservado para mim, que está alocado para mim, o programa, e marca lá, aloca lá uma variável chamada idade e que ela seja capaz de armazenar números inteiros. Então, lá na memória e o que vai acontecer? A gente vai representar sempre por um quadradinho, imagina que isso aqui é um quadrado, e a gente vai ter o identificador aqui. Então, essa variável, chamada idade, ela está em algum lugar lá na memória. Que lugar na memória? Não importa, está certo? Como o sistema operacional vai gerenciar isso aqui? Se as variáveis vão estar uma do lado da outra, se elas vão estar espalhadas, se vai ter alguma ordem de como isso aqui vai estar organizado, isso não importa para a gente, para o programador isso não importa. Só importa que a gente tenha a garantia que na hora que pediu para declarar uma variável com determinado identificador, essa variável vai ser declarada, essa variável vai ser alocada na memória para a gente poder utilizar ela. Nesse caso aqui, essas regiões da memória, quando eu alocou esse espacinho aqui, o que está aqui dentro, eu não sei o que está aqui dentro nesse momento, porque eu não forneci um valor para essa variável idade nesse ponto aqui. Então, o que está aqui dentro é o que estava ali na memória, porque pode ser que um outro programa já usou esse espaço da memória, usou justamente aquela casinha e deixou alguma coisa lá. Mas como o programa parou de existir e aquilo lá não foi recetado, não colocou o seu outro valor lá, o valor antigo está lá dentro. Então, a gente não tem controle sobre isso também. Então, essa variável declarada na linha 19, chamada idade do tipo inteiro, como ela não tem um valor inicial para ela, ela não foi inicializada, o valor que está ali dentro a gente não sabe. A gente chama de lixo. Tem um lixo ali, tem um valor resquicial lá que a gente não tem controle sobre aquilo. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer para essas outras variáveis aqui. Então, na hora que chegar na linha 20, a instrução da linha 20, vai declarar uma outra variável em outro espaço da memória, em outro lugar, em outro local, que vai chamar de letra. O que tem dentro dela? Não sei. Linha 21, outro chamado altura. na altura. O que tem dentro? Não sei. Agora, nas linhas 23, 26 e 30, o que a gente tem de novidade? A gente está inicializando essas variáveis, colocando um valor inicial nelas para ter aquele valor lá dentro. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza o operador de atribuição, que é o igual. Tá bom? O igual aqui não tem o mesmo significado lá na matemática. Lá na matemática, o igual, você está falando, essa coisa aqui da esquerda, esse operando da esquerda, é igual ao operando da direita. Aqui, esse igualzinho não quer dizer isso. Está querendo dizer o quê? O que está do lado direito da expressão que tem o igual vai ser armazenado no que está do lado esquerdo. Tá bom? O right value, que é o lado direito da expressão com o igual, com o operador de atribuição, vai ser atribuído ao que está no left value, no valor da esquerda. Então, quando eu crio essa variável, eu peço para declarar essa variável. Int, pares de tênis, então, quer dizer, é uma variável do tipo inteiro que chama pares de tênis e eu estou inicializando ela com 5. Eu vou ter lá na memória agora a variável pares de tênis e o valor que vai estar dentro dela inicialmente é 5. Tudo bem? Literais. O que são os literais? Literal é como você escreve o código com determinado valor, determinado tipo. Os inteiros, os literais de inteiros são os dígitos mesmo, certo? Os dígitos do número precedidos de menos ou mais, se necessário. O mais é igual na matemática, se não tem mais, quer dizer que ele é positivo. Se tiver o negativo, tiver o menos, quer dizer que aquele número é negativo. Tudo bem? Então, aqui no caso, eu tenho o valor 5 positivo armazenado naquela posição. Próxima variável, chamada letra inicial, desculpa a letra aqui, tá bom? É um pouco difícil de digitar aqui, não tem muita resolução. Eu estou inicializando essa variável que é do tipo char com o carácter D, D maiúsculo. Tem diferença, tá? D maiúsculo de D minúsculo. Percebam que o literal de carácter é com aspas simples. Nos teclados, normalmente, essa aspas simples está lá do lado esquerdo, embaixo do ESC, junto com a aspa dupla. Aspa dupla, você acessa usando o Shift e a tecla, e a aspa simples, só a tecla, né? Então, aspas simples, D, aspas simples, isso aqui é o carácter D maiúsculo sendo atribuído à variável letra inicial. Então, a gente teria isso aqui. Tudo bem? E o peso, aqui, outro exemplo, né? Agora, de uma variável do tipo float, que eu estou inicializando ele, chamo de peso, estou inicializando ele com o valor 90,5. Tudo bem? Vejam aqui, o literal de float usa ponto para separar a parte inteira da parte decimática. tudo bem? Então, esse código aqui, esse trecho de código, esse programinha simples aqui, declara seis variáveis e inicializa três dessas variáveis com os valores apropriados. Tudo bem? Com os literais dos valores, né? Fechou? Então, tá. Vamos lá para o próximo exemplo. O que a gente vai fazer agora? eu vou mostrar para vocês como que declara a variável, inicializa, já que a gente já viu, e mostra o valor dessas variáveis na saída usando o printf. A gente ainda não vai ver o processo de guardar valor na variável pelo teclado. Já já a gente vai ver. Por enquanto, a gente só vai ver. A partir de um valor que está na variável, vamos mostrar esse valor na tela usando a função printf, tá? Só ver o nome do arquivo aqui para eu não ficar testando. É o entrada-saída-padrão-formatados-formatação. É esse aqui, ó. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Vejam. Eu tenho aqui quatro variáveis do tipo float. Uma variável eu chamei de π e coloquei 3.1415. A constante π não existe direto na linguagem C. Tem como calcular ela de forma bem aproximada. Mas aqui a gente está simplificando, fixando o valor em 3.1415. Vocês sabem que isso aqui é um número irracional, né? Não tem fim essa parte aqui decimal. Ela não é periódica, mas aqui a gente está fixando só com quatro casas para o nosso exemplo o suficiente. O raio de uma circunferência, então, 20.78. E eu quero calcular a circunferência e eu quero calcular a área dessa circunferência de raio 20.78. Como que eu faço isso? Aqui do lado direito eu estou usando, eu estou escrevendo uma expressão aritmética, assim como a gente escreve na matemática. 2 mais 5, 3 mais 7, 4 menos 1, 5 vezes 2, 7 menos 14, e assim por diante. 7 dividido por 3, tanto faz. A gente usa os operadores. Quais são os operadores aritméticos? Adição é o mais, sinalzinho de mais, subtração é o sinalzinho de menos, multiplicação é o asterisco e divisão é a barra. Tá bom? Tem mais uma operação aritmética que é a operação de resto, mas já a gente vê. Tá? Por que eu estou falando de tudo isso, pessoal? Porque eu declarei uma variável aqui chamada pi inicializei ela com valor, declarei uma variável raio inicializei ela com outro valor, declarei uma variável chamada circunferência. Vamos fazer isso aqui no desenho. Opa! Deixa eu criar uma página nova aqui. O que a gente tem do ponto de vista da memória? Eu tenho o pi. Deixa eu pôr esse com 3,1415. Vou usar ponto, tá? Mas a gente sabe que em português, se a gente estivesse fazendo uma conta é com vírgula, com ponto. Pi. O raio? 20,78. Eu estou fazendo as delimitações aqui um pouco mais compridas por causa do número, tá? Para não escapar, não ficar feio. Mas o formato disso não importa também, tá bom? A gente representa com quadradinhos ou com retângulos, tá? Aí vejam, a variável circunferência, a gente já está usando o computador para fazer um cálculo para a gente. O programa está fazendo um cálculo usando o processador. O que está acontecendo aqui? Vejam aqui do lado direito. Duas vezes pi. Quem que é o pi? O pi é a variável pi. Se ela não tivesse sido declarada aqui, esse programa nem compilar, compila. Fala, você tem um identificador ali que eu não conheço, não sei o que, quer dizer, esse pi. Só que ele já está declarado com essa variável float que chama pi com valor, inclusive. Então, 2 vezes pi vezes o raio. O raio é a mesma coisa. Então, por isso que a gente chama de variável, certo? É igual a variável da matemática. A gente tem uma letra que representa um valor em determinado momento, tá bom? Então, 2 vezes pi vezes o raio, eu vou abrir a calculadora aqui porque a gente não vai conseguir fazer de cabeça mais ou menos exato. 2 vezes 3,1415 que vai dar 6,283 vezes o raio nosso aqui que é 20,78. Então, vai dar 130, 5607. Opa, peraí. 5,6... Deixa eu jogar a calculadora para o outro monitor aqui só para não perder o valor. Agora, volta para o programa de desenho. aqui a circunferência deu 130,56074. E a área? A área é πr², né? πr² é 3,1415 vezes 20,78 vezes 20,78. deu 1,356,5260886. Tudo bem? Então, esses foram os resultados aqui nessas quatro primeiras linhas. Agora, na linha 37,38,39, eu vou apresentar esses valores. como que eu faço para apresentar valor de variáveis dentro do printf? A gente vai sempre ter uma primeira parte da função que vai ser o texto delimitado por aspas duplas com o texto. E dentro desse texto, algumas marcações que a gente chama de especificador de formato. Quando a gente quer mostrar a variável do tipo float, o especificador é o f, porcento f, variável do tipo inteiro, porcento d, pode ser porcento i também, mas o mais comum vai ser porcento d, e variável do tipo caractere, porcento c, de caractere. Tudo bem? Isso está explicando aqui. A maioria dos especificadores de formato, ainda dá para você parametrizar eles, formatar eles ainda com um pouco mais de precisão ou de algum tipo diferente de formatação. Por exemplo, número em ponto flutuante, normalmente a gente não quer mostrar ele inteiro, a gente só quer mostrar algumas casas decimais. Então, a gente pode mostrar duas casas decimais, por exemplo. Como que a gente faz isso? Lá no especificador de formato, porcento f, a gente especifica. Eu vou mostrar para vocês como que é aqui no código agora. Então, vejam. Vamos rodar? Opa! Estou com o mouse da mão esquerda aqui. Olha só o resultado. O círculo de raio, o círculo de raio porcento f tem. Esse porcento f precisa ser preenchido por um valor float. De onde está vindo esse valor? Da variável raio. Então, essa variável raio aqui, o valor da variável raio vai ser colocado aqui. Beleza? A mesma coisa vai acontecer para a circunferência na próxima printf. Esse valor aqui vai ser jogado aqui. E a mesma coisa para a área que vai ser jogada aqui. Tem uma diferencinha aqui, mas eu já vou explicar. Está bom? Então, muito bem. Estou jogando o raio na variável porcento f. Vejam como apareceu. 20.78001. Não tem o 0001 aqui. Tem? Não tem. Isso porque os números em ponto flutuante têm uma imprecisão que é inerente a eles. Está bom? Essa é a imprecisão lá nas casinhas. Lá, bem pouquinha, mas tem. Então, às vezes, vocês vão perceber que dá um resultado um pouquinho diferente dependendo de como você escreve o algoritmo. Quando a gente precisa lidar com números superprecisos, aí a gente tem que usar outros artifícios. Está certo? Aqui na linguagem C a gente vai trabalhar só com o float. E essa imprecisão para a gente tanto faz. Não vai ter problema. Está bom? Então, voltando. Vai jogar o valor da variável raio para cá sem especificar o tamanho, a quantidade de casas que eu quero. Então, ele vai jogar por padrão seis casas decimais. Ao passo que, no exemplo aqui da circunferência, eu estou pedindo para mostrar um porcento f, que é o valor da circunferência, só que com duas casas decimais. Então, entre o porcento e o f, eu ponho um ponto, lembrando que é o ponto de divisão da parte inteira e da parte decimal, e um dois, falando que eu quero duas casas decimais. Então, tanto é que na circunferência, ele vai mostrar 130,56. Ele vai cortar aquela parte e ele faz o arredondamento apropriado também. Aquele arredondamento que a gente aprende lá no ensino médio, de cinco para cima, eu aumento uma unidade na casa decimal à esquerda. de quatro inclusive para baixo, eu diminuo uma casa. Então, olha só como vai ficar. Então, deu 130,56. Aqui na área formatou com duas casas também, deu 1.356,53, que são os valores que a gente tinha visto. 130,56. Aqui, quatro não aumenta o sete, sete aumentaria o zero para um, o um não aumenta o seis, então dá 13,56, que é o que está mostrando aqui. E aqui a mesma coisa, o oito aumenta o oito da esquerda para nove, o nove aumenta o zero para um, o um não aumenta o seis, o seis aumenta o dois para três, então vai dar 1.356,53, que é o que está aparecendo aqui. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, a gente aprendeu agora a expressões aritméticas simples e mostrar o dado de uma variável dentro do printf. Posso mostrar mais de uma variável no mesmo printf? Pode, é só você colocar o próximo especificador de formato. Ah, eu quero mostrar outro percento f que depois eu tenho. E você põe, eu estou, é lógico, isso aqui vai ficar esquisito, né? Mas eu estou pondo aqui só para vocês verem o que acontece. Olha lá. Estou mostrando, é lógico, não faz sentido o que está aqui, mas eu estou mostrando o raio no primeiro percento f e o área no segundo percento f, você coloca quantos especificadores você quiser e aí, o que vai vir à direita dessa string aqui do texto com os especificadores de formato tem que ser a quantidade de variáveis correspondente aos especificadores de formato. Fechou? Então, vamos para o próximo. Operações simples. Vamos lá. Esse aqui é o sai do padrão formatado aritmético. Aqui. Então, como eu já comentei, operadores aritméticos, os básicos, tem mais um, depois a gente vê. São adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem o quinto, que é o porcento, que ele não é de porcentagem, mas ele é de resto da divisão inteira. Quando a gente vai operar dois números inteiros, o resultado é sempre inteiro. Então, por exemplo, se eu somar, se eu subtrair, se eu multiplicar, ok. Se eu dividir, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, 5 dividido por 2 dá quanto? No mundo real, vamos dizer assim, dá 2,5. Só que aqui, como é um 5 inteiro e um 2 inteiro, o resultado é inteiro. Na divisão de inteiros, que é aquela divisão que a gente aprende lá no terceiro ano, hoje em dia, que era a quarta série antiga, quinto ano, que era a quarta série antiga, provavelmente vocês já devem ter usado essa nomenclatura quando vocês estudaram lá na quarta série, lá no quinto ano, a gente não aprende a divisão assim, Joãozinho, 10 dividido por 3, Joãozinho, quanto que dá? 1, 1 cabe no 3, assim a história? Põe o chapéuzinho, não, põe o chapéuzinho no 10, quantas vezes o 3 cabe no 10? Ah, 3, 6, 9, cabe 3 vezes, 3. Aí você multiplica para dar o resto aqui para ver se continua a divisão, 3 vezes 3 dá 9, para chegar no 10, 1, e para aqui. Você tem o resultado, que é o quociente, dividendo, divisor, quociente, e tem o resto da divisão. Quando a gente está lidando com números inteiros nas linguagens de programação, é isso aqui que vai acontecer. Você tem, se fosse 10 dividido por 3, vai dar 3, 5 dividido por 2, que é o que eu tinha comentado, vai dar o quê? Vai dar 2, e vai dar resto 1. Se eu tenho uma variável A que vale 10, uma variável B que vale 3, e uma variável C, que eu vou falar que é 10 dividido por 3, eu tenho o quê na variável C? 3. Essa é a ideia. E se eu quiser o resto? Aí é o porcento. Barra, divisão. Porcento é o resto da divisão. Qual é o resto da divisão de 10 por 3? Assim que se lê. Vamos ao exemplo aqui para a gente ver. Número inteiro 9, número inteiro 1 vale 9, número inteiro 2 vale 2, 2 índices. Número decimal 1 vale 9, número decimal 2 vale 2, são 2 floats. Divisão inteira, que é isso que eu estava falando. O número inteiro 1 dividido por número inteiro 2, 9 dividido por 2 vai dar 4, certo? Vai ter resto 1. 9 dividido por 2, ambos decimais, aí vai dar 4,5. Então, na hora que eu mostrar aqui a divisão de inteiros, vejam que eu estou mostrando 3 inteiros agora no mesmo printf. Então, 3% de, porcento de, porcento de, porcento de. Número inteiro 1, número inteiro 2, número inteiro divisão inteira. Vejam outra coisa, estou pulando linha aqui para a linha não ficar muito comprida. Os printf, normalmente você vai, fica esquisito e vai virando uma linguiça se você começar a colocar muita informação. Então, cada printf, você usa para mostrar uma linha de texto, está bom? Ah, eu quero mostrar mais uma linha de texto, mesmo que tenha um sim, um carácter só. Põe outro printf, pula a linha no anterior, contra barra n, e põe outro printf, e assim por diante. Então, vamos ver o resultado aqui? Vou executar. Então, a gente tem, 9 dividido por 2 igual a 4, 9 float dividido por 2, também é float, é igual a 4,5. Tudo bem? Entenderam a ideia? Vamos fazer o diagrama aqui rapidinho? Então, eu vou abreviar o nome das variáveis para ir mais rápido. Então, eu tenho aqui, número inteiro 1, valendo 9, número inteiro 2, valendo 2, número decimal 1, valendo 9, e as casinhas, número decimal 2, valendo 2, decimal também. Divisão inteira, divisão inteira, é o número inteiro 1, dividido pelo número inteiro 2, inteiro com inteiro, vai dar resultado inteiro, 9 dividido por 2, dá 4. e a divisão decimal é número decimal 1, dividido por número decimal 2, número decimal 1, dividido por número decimal 2, 9 decimal, dividido por 2 decimal, vai dar 1 decimal, que vai dar 4,5. Certo? E aí vai mostrar, número inteiro 1, barra, número inteiro 2, igual divisão inteira, 9, 9, e 4. 9, 2 e 4, perdão, 9, 2 e 4. E o outro, todos os decimais, número decimal 1, número decimal 2, e divisão decimal, cada um no seu especificador, então, primeiro número, dividido por segundo número, igual resultado, vai dar 9, 2 e 4,5. 9, 2 e 4,5. Faz de entender, né? Não tem nenhuma coisa do outro mundo aqui, bem tranquilo, tá bom? Mesmo assim, quem tiver dificuldade, não se envergonhe de perguntar, de procurar, vocês vão ter monitor também, tá? Não se envergonhe, podem procurar, podem ir atrás, que o objetivo aqui é aprender, né? Vocês estão em um ambiente seguro aqui para aprendizado, né? O objetivo nosso é exatamente esse, tudo bem? Vamos lá, estamos quase terminando, tá? Os exemplos, aí a gente vai para os exercícios. Último exemplo, na verdade, é o último exemplo, último exemplo mesmo, isso. Depois tem um diagrama ali de memória, eu vou falar dele, tá? Agora, é para fazer a leitura de variável, tá? Vamos... Esse aqui, entrada, isso é o último que está faltando. para mostrar dado na saída, printf, ou printf, tem gente que fala printf, eu falo printf. Para carregar dado da entrada e armazenar em uma variável, a outra função que a gente vai usar chama scanf, de escanear, de ler. Esse f é de file, que é arquivo, mas o porquê disso não importa por enquanto. Muitas coisas eu vou falar para vocês, ó, é assim, não importa por enquanto. Depois a gente vai ver o porquê. E depois a gente vai ver o porquê, garanto para vocês. Tá bom? Mas por enquanto, aceita que é assim. No scanf mesmo, a gente vai ver um detalhe que a gente vai ter que aceitar por enquanto, porque a gente só vai entender por que é daquele jeito que a gente vai ver ponteiro, que é lá no final da disciplina. Tudo bem? Então, para realizar, vocês vejam que tudo que eu falo, pelo menos a maioria das coisas que eu estou falando, lógico que a gente acaba falando mais coisas, está tudo nos comentários dos códigos. Como que a gente faz a leitura de valor para armazenar em variável, usando a função scanf. Então, vejam aqui. Declarei cinco variáveis. Uma variável chama a primeira letra. Vamos já fazer o diagraminha aqui, que eu acho que é sempre válido para a gente acompanhar o que é que está acontecendo. Esse programa de desenho foi eu que desenvolvi, para poder ajudar na aula. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem utilizar também. Então, eu tenho a primeira letra. Está tudo sendo declarado sem inicializar valor nenhum. Eu estou deixando vazio, mas lembra que tem lixo aqui dentro. Está bom? De novo, a ordem que isso aqui é declarado, isso aqui é alocado, desculpa, a gente não tem controle sobre isso. Peso. Estou colocando em ordem aqui só para facilitar para eu acompanhar. Altura e MC. Tudo bem? Entre com a primeira letra do seu nome. Então, vejam. Tem um printf, vai aparecer entre com a primeira letra do seu nome, dois pontos, um espacinho. Na hora que chama a função scanf, a gente chama essa função de função bloqueante. Por que ela faz? Ela faz o programa parar. O programa fica esperando entrar dado para ele continuar a executar. Então, o programa para nessa função aqui e fica esperando. Você digitar alguma coisa e dá enter. O que ele está esperando? Está esperando que se digite uma letra e dê enter. Para fazer leitura de carácter, toma muito cuidado. Sempre precede... Ah, faltou falar isso também, né? Assim como no printf eu tenho uma string com os especificadores de formato depois das variáveis, no scanf eu tenho uma string com especificador de formato do que eu quero ler, e a variável para onde eu vou jogar esse valor que vai ser lido. Para fazer leitura de inteiro, porcento D. Para fazer leitura de float, porcento F. Para fazer leitura de carácter, porcento C. Só que, para carácter, a gente sempre vai preceder com um espaço. O porquê não importa por enquanto. Só aceita que tem que ser assim. Depois eu explico, mais para frente eu explico para vocês por que precisa ser bendito desse espaço. porcento C com o espaço, então espaço porcento C. E aí, outro erro muito comum que vai acontecer muito com vocês. O segundo parâmetro da função é o nome da variável, só que ele tem que ser precedido por um símbolo de E comercial. Tá bom? E comercial está em cima do número 7 no teclado. É um símbolo que não se digita tanto, né? Agora vocês vão passar a digitar bastante ele. Isso aqui é um operador de endereço, de extração de endereço, só que não importa ainda. Só, de novo, põe ele, aceita que tem que ser assim. Se não puser, vai dar erro. O teu programa vai dar pau. Vai dar erro. Às vezes ele fecha sozinho, às vezes aparece um diálogo do Windows falando que deu algum problema na memória. Tem que ter o E comercial antes. O que isso aqui, então, está querendo dizer? Estou lendo um carácter da entrada e guardando na variável primeira letra. Próxima linha. Fez isso, digitou o dígito, o carácter, deu Enter, vem, entra com a sua idade. Agora, normal, sem espaço, %d, variável idade é uma variável inteira, então, uso %d. E aí, E comercial, idade. Ah, se eu digitar duas letras aqui e der Enter, aí você vai dar o problema no teu programa. A gente está assumindo que as entradas são ok, a gente não está validando a entrada por enquanto. A gente está assumindo que está tudo entrando direitinho como deveria, os dados estão entrando como deveriam entrar. Entre com o seu peso, %f, peso. Entre com a sua altura, %f, altura. O que vai fazer depois? Vai calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é um indicador, um índice, mas só para ter uma ideia de quanto de peso que você tem por distribuído, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, peso dividido, abre parênteses para agrupar, igual na matemática, altura vezes altura, porque eu tenho que multiplicar altura vezes altura, porque eu quero altura ao quadrado para dividir o peso. Se eu não puser isso, eu vou dividir pela altura, depois eu vou multiplicar pela altura, não vai dar a mesma coisa. Está bom? E aí vai mostrar %c, que é a letra inicial, se o IMC é o valor do IMC. Está bom? Vou pôr o meu, só para vocês verem o tamanho que está a criança. Então, vou rodar. Runcode. Então, vejam aqui embaixo. Entre com a primeira letra do seu nome. Opa! Clica aqui, D. D. Entre com a sua idade. Eu vou fazer 38. Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou ter 38. entre com o seu peso. Eu estou pesando quase 140 quilos. Estou pesando 136. Uns quebrados. Entre com a sua altura. 1,84. Opa! Cuidado! Vocês estão vendo que eu digitei vírgula? É com ponto, tá? Toma cuidado. 1,84. Vai calcular meu IMC. Meu IMC é 40.17, que é um IMC altíssimo. Estou além da obesidade mórbida. Tanto é com a cirurgia que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Então, quando a gente se encontrar, provavelmente eu vou estar mais magro que... Provavelmente não. Certeza que eu vou estar mais magro já que isso aqui. Bem mais magro. Tá bom? Então, D. Seu IMC é... Vejam o E aqui acentuado que ficou esquisito. Aqui eu deixei como texto mesmo para vocês consultarem, como código, para ele ficar bonitinho. Mas, na prática, não uso acento. 40.17, que é um IMC super alto. Tá bom? Super preocupante. Tudo bem? Entenderam a ideia? Fizemos a leitura. Percebam. Parou o programa. Tem que vir aqui, digitar e dar enter, digitar e dar enter, digitar e dar enter. Forneci valor errado onde estava esperando. O programa vai dar pau. Por enquanto, não tem problema nenhum. Mas vai dar erro. Tá bom? A gente fala vai dar pau, vai dar erro. Fechou? Então, esses foram todos os exemplos. Vamos passar agora aqui na... Tem vários balõezinhos de boa prática e outros balõezinhos aqui dentro do texto para vocês seguirem, para vocês serem melhores programadores, né? Então, boa prática. Sempre utilize os comentários no código-fonte com o objetivo de auxiliar você e ou outro programador que fará a leitura do código posteriormente. Certo? Declare uma variável por linha. Ao nomear variáveis, dê preferência para nomes que identificam corretamente o propósito delas e inicie seus nomes com letra minúscula. Isso eu não falei, né? Sempre com letra minúscula. Tá bom? Pode iniciar com letra maiúscula? Pode, mas normalmente com minúscula. Pode iniciar a variável com letra maiúscula, com dígito? Não. Sempre com letra minúscula. Sem espaço, tá? Um padrão comum para a nomenclatura de variáveis em linguagem de programação mais moderna é chamado de camel case. Por que camel case? Porque lembra as corcovas do camelo, né? Você tem corcova, o vale, corcova, o vale. Nesse padrão, caso uma variável seja uma palavra composta ou uma frase, une-se todas as palavras e iniciamos com letra maiúscula. As próximas, né? Por exemplo, se quisermos declarar uma variável chamada altura da pessoa, faríamos algo assim. Altura, começando com letra minúscula, da, junto com d maiúsculo, pessoa, com p maiúsculo, junto. Fechou? Entenderam a ideia? Então, aqui o exemplo da memória, que eu já fiz várias vezes para vocês ali no desenho, né? Então, variável idade, variável letra, variável altura e como isso aqui está no código, como isso aqui estaria representado na memória, tá? Camel case, dá uma olhadinha aqui, tem vários tipos de camel case, tá? O que a gente vai usar é esse da, mais simplesinho. Atenção, não é permitido iniciar o nome, que é o identificador de uma variável, utilizando números, dígitos. Utilize somente letras, preferencialmente sem acentos, números e underscore ou underline, que é esse símbolo, né? Com essa barrinha horizontal abaixo, para nomear uma variável. Identificadores de variáveis não podem conter espaço. Dependendo da linguagem de programação, é permitido usar outros símbolos dentro do nome da variável e às vezes os símbolos eles têm significado. A gente deixa essa forma mais simples possível, só a letra, sem acento, underscore e dígito, porque a maioria das linguagens, a grande maioria, se não todas, vai aceitar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Atenção, cuidado ao usar o especificador de formato por cento C na função scanf. Sempre preceda o de um caractere de espaço. Sempre. O porquê? Mais para frente a gente vê. Tá bom? Dica. Para imprimir um símbolo de porcentagem, eu quero no meu printf que apareça um por cento. Só que o por cento, ele precede o especificador de formato. Lembram disso? Se eu quiser que apareça um por cento, aí eu tenho que usar por cento por cento. Certo? Então, olha lá. Printf, nove por cento por cento, isso vai imprimir nove por cento. Tudo bem? Os operadores aritméticos de atribuição, tabelinha aqui. Certo? O uso deles. A gente já viu em vários programinhas. Operadores de atribuição e atribuição composta. Atribuição é o que está sendo usado aqui. Atribuição composta é meio que um atalho quando a gente quer pegar um valor que está à direita e somar, subtrair ou multiplicar direto na variável que está à esquerda. Então, tem o operador de atribuição composta para adição, para subtração, para multiplicação, para divisão e para resto. Então, como que eles são usados? Vejam aqui. Tem gente que não gosta, mas é comum usar. Então, se A vale 1 e B vale 1, B mais igual a A está querendo dizer o quê? Eu vou pegar o valor que essa expressão do lado direito gerou, pode ser uma expressão aritmética, inclusive, e somar em D. D está valendo 1. A vale 1? Então, 1 mais 1, 2. O B passa a ter o valor 2. Isso aqui é a mesma coisa que B é igual a B mais A. Tudo bem? Fácil de entender. Mais uma referência aqui, se vocês quiserem ir atrás. E agora vem os exercícios. Tudo bem? Como eu disse, são vários exercícios. Vamos ver aqui no primeiro capítulo quantos são. São 26 exercícios que vocês têm que fazer nos próximos 15 dias, mas que eu recomendo que vocês façam o mais rápido possível. Não deixem para a última hora. Vamos fazer o seguinte, como o vídeo está muito grande, já está com 1h11, eu vou parar ele agora e vou falar dos exercícios no segundo vídeo só para falar dos exercícios. Eu faço uns 3 ou 4 com vocês. Tudo bem? Então, é isso aí.